É complicado alguém me entender Por isso sempre digo que estou bem Ansiedade já me dominou E se eu não desejo a ninguém Seus julgamentos machucam demais Então pense antes de falar Será que você se sentiria bem Se você estivesse no meu lugar Não aguento mais Tem que olhar pra trás E ver todo mundo rir Não aguento mais Por quanto tempo vou ter que mentir Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio, isso dó demais Abaixa a autoestima acabando com a minha vida Por quanto tempo vou ter que aguentar Acho que não sei mais o que é sorrir Não quero mais sair da minha casa Toma até remédios pra dormir E por fora sempre vejo que não tenho nada Olho no espelho e me sinto feio Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio, isso dó demais Rapaz a autoestima acabando com a minha vida Por quanto tempo vou ter que aguentar Acho que não sei mais o que é sorrir Não quero mais sair da minha casa Toma até remédios pra dormir E por fora sempre vejo que não tenho nada Não quero mais sair da minha casa Ah, ah, ah